Meu amigo Semi-Novos Movida Catalão. Sabe o que eu acho legal, Jefferson, aqui na Semi-Novos Movida, cara? Parece que você está dentro de uma concessionária escolhendo um carro zero, de tão conservado que é, só que o preço é muito menor, né, cara? E além do preço baixo, Bortoni, a gente tem qualidade e procedência comprovada com laudo cautelar, um ano de garantia e o melhor, o preço. Jeep Compass 2020, mais de R$ 10.000,00 abaixo da FIPE, R$ 122.490. Olha isso, gente, é um carro novinho, cheiroso, brilhando, R$ 10.000,00 abaixo do valor normal para você aqui na Semi-Novos Movida. Mais uma oferta. Polo MSI 1.6 automático, R$ 72.850. R$ 72.850,00 para fechar, Jefferson. Com chave de olho, Volkswagen T-Cross, TSI Comfort, com painel digital, saindo a R$ 119.990. Então, procura aqui o Jefferson, toda a equipe da Semi-Novos Movida, para você fazer o melhor negócio, né, Jefferson? Exatamente. Vem para a Movida Catalão.